Olá, eu sou Zelinda, acho que vocês já me conhecem, mas hoje eu tô num ambiente diferente, eu tô no meu consultório. Então, pra vocês terem um pedacinho aqui meu junto com vocês. Vamos lá. Hoje eu vou falar sobre ansiedade e intuição também. O que é uma ansiedade? Uma ansiedade é uma pergunta sem resposta. Ansiedade, o que ela quer dizer para nós? Quer dizer que nós acreditamos que o que não é bom pode acontecer. Presta atenção, eu pego este meu anel, eu mexo nele, deixo aqui e vou embora pra casa. Eu moro ali. Quando eu chego em casa, eu digo assim, meu Deus, esqueci meu anel no consultório. Bom, tudo bem, não tem ninguém aqui. Amanhã eu venho, pego e coloco no dedo. Aí eu vou pra casa, feliz e tranquila. Bom, segunda possibilidade. Tiro meu anel, deixo aqui, distraio, vou pra casa. E quando eu chego lá, eu digo assim, nossa, esqueci meu anel. Aí eu lembro, meu Deus, eu acho que eu não tranquei a porta. Bom, aquilo vai me dar uma angústia que eu vou sair da minha casa e vou voltar aqui pra pegar meu anel. Por quê? Porque eu acredito que eu possa não ter o meu anel amanhã. Isto é uma ansiedade. É a crença de que o que a gente não quer que dê errado, pode dar. Quando você tem um pensamento, como é que é a linha de ação? Você pensa uma história, você projeta e você cria. Esta é a linha normal. Eu penso uma coisa legal, puxa, eu tô precisando de um carro novo. Eu projeto, aí eu vou comprar ele em tantas prestações, não sei como, e daí eu crio. Eu faço acontecer. Se eu parto da ideia de que, puxa, eu quero um carro novo, mas não tenho dinheiro pra isso, eu não chego nem no projeto. Percebe? Ansiedade significa isso, eu não chegar quase nem no projeto. Ou se eu chego no projeto, eu não acredito nele. Então, meus amores, se vocês querem que alguma coisa dê certo, pensa nessa história de ansiedade. Saia disso. Acredite, se você projetou, se você pensou, você pode projetar, você pode criar. Aí sim, vai funcionar. E a intuição? O que significa a intuição? A intuição é aquilo que nos bate aqui e diz assim, puxa, eu acho que eu tinha que fazer isso. Aí vem um outro lado da razão, que pega muito nessa ansiedade, e diz assim, imagina, você não vai conseguir, pronto, criei aquela história do jeito que eu não queria. E é isso que vai acontecer. Meus amores, quando bater a intuição que alguma coisa que te vem daqui pra cima, ou seja, é um estalo, acredita nela. Vai atrás do que está acontecendo. Vai buscar as possibilidades. Não fica presa no medo, porque o medo trava qualquer sucesso que eu possa ter. Tchau, meninos. Até a próxima. Tchau, meninos. 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 Legenda Adriana Zanotto